Galera, e se eu falasse pra vocês que hoje estamos aqui para jogar Minecraft, mas simplesmente todo mob que eu conseguir vencer, eles vão dropar meio que os poderes deles pra mim e também as suas habilidades, exatamente gente, isso é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal e fazer parte, ative a notificaçãozinha e deixa o likezão logo agora de começo, fechou? Bom, basicamente gente, a gente tá aqui no mundo normal de Minecraft, mas aí que tá, a gente consegue batalhar contra alguns mobs, não é todos, mas eles conseguem dropar poderes pra gente, por exemplo, a gente pode tentar enfrentar um Iron Golem e a gente vai ganhar os poderes do Iron Golem, entendeu? É basicamente isso, gente, então bora lá, mano, bora começar esse negócio aqui com chave de ouro, porque o nosso objetivo é conseguir ir pro Nether pra conseguir pegar os poderes do Blaze, que pra mim, eu acho que é os poderes mais tops que tem, velho, na moral mesmo, eu vou ficar bem poderoso com o poder do Gatling, né? Mas tudo bem, gente, ó, vamos lá, vamos lá, vamos recomeçar esse negócio aqui, ó, eu vou fazer então primeiramente uma picareta e também uma espadinha aqui pra gente, né? Na verdade, só uma picareta, na verdade, aqui ó, pô, uma picaretinha show da bola, que aí eu vou conseguir pegar pedra pra gente já batalhar contra, meu, que nada mais e nada menos do que o próprio Iron Golem nessa badarosca aqui, fi, ó, beleza? Peguei show de bola e... brau, conseguimos, gente, peguei aqui, ó, a picareta, na verdade, o machado que eu queria, né? E, bom, com esse machadinho aqui eu vou conseguir enfrentar tranquilamente o Iron Golem, né? Peraí, peraí, deixa eu só colocar isso aqui, ó, beleza? E faz isso aqui, ó, aí, dale, gente, consegui pegar a comidinha aqui já pra gente, ó, lembrando, eu tô sem efeito nenhum, então eu não consegui pegar os poderes de nenhum mob, né? Mas aí que tá, gente, tem como a gente pegar, por exemplo, o poder aqui, ó, deixa eu dar uma olhada de uma aranha, hum, deixa eu ver, será que aranha a gente não vai conseguir aqui agora? Tá, vamos tentar o porquinho, será que o porquinho, a gente ganha os poderes de um porquinho? Tá, não ganhamos nada, não ganhamos nada, eu sei que tem como a gente batalhar contra meio que... Ali, ó, o Iron Golem, é isso, eu queria falar gato, né? Mas tem um gato ali também! Galera, vamos tentar pegar primeiro a habilidade aqui, ó, os poderes de um gatinho, se a gente conseguir vencer um gatinho, aí a gente consegue pegar as habilidades dele. Calma, 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 pera, pera, volta aqui, ô, gatinho piloto, gatinho, 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 gatinho... Gente, é muito difícil de conseguir pegar ele, véi, calma, eu vou deixar, calma, eu vou devagarzinho, ó, eu vou devagarzinho, senão eu não vou conseguir pegar e batalhar contra esse gato pra ver quais são os poderes dele, né? O gato, ele é muito veloz, talvez a gente ganhe a velocidade, né? Que seria como se fosse o poder do Flash, seria muito top, véi. Calma, tem que chegar devagarzinho... Ai, eu assustei o bichano, véi... Cara, como que eu vou matar um gato? É muito difícil. Uou, consegui! Ah, difícil é nada. Ó, e eu ganhei simplesmente, caraca, galera, olha isso, Speed 2, mano, Speed 2, significa que é Speed 2 infinito. Eu consigo ficar aqui, ó, agora eu consigo vencer quantos gatinho quiser, véi, ó, nenhum gatinho mais consegue fugir de mim. Eita, eu matei um gatinho e dropou linha. Tudo bem, galera, então, primeiro poder que a gente conseguiu foi o poder do Flash, que seria meio que o poder de velocidade, né? Beleza, agora eu preciso encontrar aqui, ó, aquele Iron Goaler, porque com a... Se a gente batalhar com o Iron Goaler com velocidade, mesmo ele sendo bastante forte, eu acho que ele não consegue ganhar da gente, ó. Bati uma vez, bati outra vez, e agora eu corro, ó. Eu corro, corro, faço ele de besta, faço ele de besta, e... É, retiro o que eu disse, é... Eu morri bonito, e eu perdi o meu poder do Flash. Cara, eu pensei que ele não ia conseguir pegar a gente, mano. Ei, minha Paulinho, véi, ei, minha Paulinho. Tá, perdemos os nossos primeiros poderes aqui no joguinho, véi. Ah, que raiva, véi, que raiva, que raiva, que raiva. Tá, mas tudo bem, não tem problema não, gente, ó. A gente pode tentar vencer ele dessa forma aqui mesmo, que é a forma mais fácil que a gente consegue vencer um Iron Goal, né? E vamos ver quais são os poderes que o Iron Goal ele vai dropar pra gente, né? Vamos lá? Bum, provavelmente deve ser força, talvez, velho. Vamos ver, galera, ó. Eu já venci ele, beleza, beleza, beleza. Peguei aqui, e vamos ver, ó. Vou abrir o meu inventário, ó. Paul abrir e, mano, força 2. Então, a gente já ganhou o poder do Flash e também já ganhou o poder do Hulk aqui, véi. Tamo junto, véi. Tamo junto, agora eu consigo vencer qualquer mob tranquilamente. Matei a galinha e perdi o poder do Hulk. Tá de sacanagem, véi. Eu ganhei Snowfiling infinito, galera. Ah, que raiva, véi. Que raiva, mano. Esse negócio de ficar ganhando poder aqui talvez não é muito bom não, hein, véi. Pelo amor de Deus, ó. Mas eu vou ler a listinha que tá exatamente aqui, galera, ó. Galinha, o Creeper é legal a gente tentar conseguir. O Enderman é legal. O Iron Golem a gente já fez. Tem o Blazing, tá falando que a gente vai ganhar muita coisa. Tem até peixe. Aranha, Pig Fruit e Pig. Ah, caraca, galera. Então, peraí, peraí. A gente tem que ir pro Nether. No Nether a gente vai conseguir batalhar contra dois mobs diferentes que a gente vai conseguir poderes, né. Ah, tá. O que a gente pode fazer aqui, então? Eu posso tentar enfrentar um peixe, velho. Mas pra isso, eu preciso encontrar o peixe, velho. Não antes que eu consiga encontrar o peixe. Porque tá falando que o peixe, a gente vai ganhar os poderes do Aqua mesmo. Meu Deus do céu, ó. Vamos ver o seguinte. Vamos virar amigo aqui, ó. Desse golfinho aqui, galera, ó. Peraí, 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 peraí. Golfinho. Golfinho, golfinho. Beleza, ganhou os poderes aqui, ó. A graça do golfinho. Ai, com esse poder aqui, eu consigo ir atrás de conseguir encontrar peixes, ó. Ó, e agora é só eu vencer os peixes, galera. Calma. Eu só preciso vencer o peixe. Beleza, venci o peixe. E ganhei os poderes, galera. Water briefing. Simplesmente eu consigo respirar na água pra sempre, ó. Pode ver que vai ficar uma bolinha ali. Mas eu tô tranquilo, velho. Eu tô tranquilão. Acabei de me transformar aqui, ó. No Aquaman. Meu amigo do céu, velho. Agora sim tá da hora. E se eu pegar aqui a graça do golfinho ainda, gente, ó. Eu fico rapidão mesmo. Aí que eu viro realmente o Aquaman, velho. Caraca. Nice, nice, nice. Tamo, tamo bem. Ó, dá até pra me descer aqui pra baixo, galera. Pera. Ó. Nossa, dá pra gente encontrar as novas lulas aqui, velho. Meu, as novas lulas brilhantes e também os novos axelotes. Cê é doido, filho. Tá, mas eles nem adiantam meio que pedir pra mim bater neles ali. Porque a gente não vai ganhar os poderes deles, né? Tá, agora a gente precisaria meio que encontrar o Enderman e também o Creeper. Pra gente tentar meio que vencer eles. Ô, golfinho. Pera aí, velho. Deixa eu te salvar, mano. Fica aí, cara. Não precisa me seguir, não. Tamo junto. Cê já me ajudou aqui, velho. Tamo juntão, velho. A gente já ganhou aqui, ó. Três poderes... Quatro poderes diferentes, né? Respiração aquática. Força do Hulk. Ahn... Velocidade do Flash. E meio que... Qual mais? Mano, esqueci agora. É... Snowfalling, né? Quem tá o poder de Snowfalling, velho? Não sei. Quem que cai devagar? Não faço a mínima ideia, velho. Não faço a mínima ideia. Tá, mas a gente também tem que pegar, galera, a aranha, velho. A aranha seria um mob legal pra gente tentar batalhar também, cara. Mas aí que tá, galera. Eu queria pegar aqui, ó. Meu aqui, a velocidade de volta. Vamos ver se eu consigo pegar a velocidade com o gatinho aqui, ó. Porque se eu conseguir vencer o gatinho, eu vou conseguir pegar a velocidade e vou ficar muito mais fácil de eu conseguir fazer as coisas, né? Principalmente, até mesmo batalhar contra... Ai, ai. Os mobs ali embaixo, ó. Pera. Eu acho que eu já vi algum mob ali, hein? Beleza, beleza, beleza. Peguei velocidade de novo. Peguei velocidade. Beleza, beleza, beleza. Ó, vamos descer aqui e tem o Creeper, galera. A gente vai batalhar contra o Creeper. Ai, não. Era isso que eu não queria, velho. Batalhar contra o Creeper e fazer ele explodir. Aqui só tem esqueleto, velho. A gente não vai ganhar o poder de esqueleto de flash, né? Infelizmente. Infelizmente não, mano. Mas tudo bem, ó. A gente tem que pegar então a aranha, o endermen ou o Creeper, mano. Ó, vamos aproveitar que tá ficando de noite. Pelo menos vai ser bom, né? A gente vai pelo menos conseguir alguns outros poderes diferenciar. Ó, o ruim da fome, o ruim da velocidade, na verdade, é que dá muita fome. Mas tá de boa, velho. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Não tenho tanto problema, não, velho. Tá, velho. Começa a aparecer mob, vai. Será que aqui a gente não encontra nenhum, não? Ah, não vai encontrar aqui. Tá de caô, velho. Tá de caô. Que hora que a gente vai conseguir encontrar o nosso primeiro mob aqui na parada, velho? Já tô ficando bolado, velho. Já tô ficando bolado. Ó, vamos fazer o seguinte. Vou usar minha velocidade pra ir ali e fazer um machado bem mais forte pra gente. E até mesmo um escudo pra gente conseguir se proteger mais fácil quando a gente for batalhar lá contra o blazer, né? Então, ó, deixa eu pegar aqui, beleza. Beleza, galera, ó. Calma aí. Vou fazer então aqui uma nova crafting table. Nova crafting table. Vamos fazer aqui, ó, mais stick pra gente. Crafting table no chão. Faz aqui um machadinho melhor. Tá nice. A gente tem que deixar um aqui se a gente quiser abrir o portal, né? Se a gente não tiver a paradinha. E agora a gente faz isso aqui, ó. Que é o escudo. Pera. É assim, né? Beleza, beleza, ó. Consegui fazer o escudo, galera. Agora sim a gente tá mais forte. Tá, vamos ver o que que acontece se eu matar o zumbi. Acho que eu tenho quase certeza que a gente não ganha poder de mortos. Ó, mas tem os poderes da aranha. Vamos batalhar contra a aranha, galera. Eu vou virar o Homem Aranha agora, ó. Vai, toma, toma, toma. Uh! Os poderes da aranha me dá Night Vision, mano. Caraca, que louco. Ah, eu queria escalar as coisas, mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Não tem problema não. Pelo menos a gente conseguiu, ó. E agora fica mais fácil a gente enxergar tudo e tentar batalhar contra o Creeper. Beleza? Beleza, pera. Uou, uou. Nossa, qual que eu tava batendo agora, meu Deus do céu? Não sei. Vou bater nesse aqui. Beleza. Uou, venci, galera. Venci. O que eu ganhei? O que eu ganhei? Nossa! Caraca! Uou! Olha isso! Caraca, eu ganhei literalmente... Agora foi o Hulk... Meu Deus. É o Hulk Smash, galera. Esse aqui literalmente é o Hulk Smash. O poder do Hulk, velho. Você tá doido. Nossa, velho. Meu, que top. Que top. Pra mim até agora tá sendo o melhor poder, velho. No... Sem dúvidas, galera. Sem dúvidas. Ai, eu esqueço, mano. Que eu não posso apertar Shift. Eu esqueço que eu não posso apertar Shift. Velho, sem dúvidas. Até agora é o melhor poder, velho. Na moral mesmo. Que você tá doido. Que top, velho. Que top. Galera, tá sendo muito difícil de conseguir fazer as coisas com os poderes do Creeper, velho. Você aperta Shift um momento e já meio que... Já lasca tudo, né? Mas olha só. Eu tinha visto que tem Enderman ali. Se a gente conseguir vencer o Enderman, a gente vai conseguir também meio que ganhar os poderes do Enderman, né, velho. E eu acho que o poder do Enderman, certeza que altera transporte, galera. Então, vamos chamar ele pra rincha aqui, ó. Ai. Ah, tá de sacanagem, né? Vai perder... É, eu ia falar. Pelo menos eu perdi os poderes do Creeper. E a resposta é não, velho. A gente não perdeu os poderes do Creeper, velho. E eu preciso muito de conseguir batalhar contra esse Enderman. Vencer o Enderman. Porque com os poderes do Enderman, eu vou conseguir me locomover muito mais fácil. Meio que lá no Nether. E eu já encontrei um portal. A gente só precisa refazer ele, galera. Ele tá no meio da água ali que eu acabei vendo sem querer. Mas olha só, ó. Calma, calma. Vamos batalhar contra aqui o Enderman. Beleza? Vem Enderman. Vem Enderman. Uou. Beleza, galera. Poder do Enderman. Peguei, eu acho. Calma. Se eu vou ver se eu... Uhul. Consigo me teleportar. Nossa. Nossa. Meu Deus, eu me teleporto muito maluco. Eu me teleporto muito maluco. Mas tá funcionando, galera. Tá funcionando, ó. E agora a gente precisa chegar exatamente ali, ó. Será que eu consigo chegar lá? Ah, é aleatório, velho. Ai, meu Deus do céu. Ah, peraí, peraí. Será que o poder do Enderman eu não vou conseguir entrar na água? Meu Deus. Se for isso, eu tô lascado. Ah, não. Eu consigo. Ah, mas aí que tá. Eu não consigo controlar o meu poder de Enderman, ó. É aleatório aqui o teletransporte, tá vendo? Só que aí que tá. Eu posso fazer a seguinte coisa, então. Já que a gente já testou o poder do Enderman aqui e viu que ele não é, tipo, dos melhores. Ele teletransporta, mas é bem aleatório. A gente pode pegar aqui, ó, os poderes da aranha. Porque a gente vai conseguir enxergar bem melhor, meio que dentro da água. E também a gente vai conseguir enxergar bem melhor, meio que lá no Nether, né. Então, querendo ou não, é muito melhor. Porque, tipo assim, se a gente conseguir enxergar bem no Nether, a gente vai conseguir lutar contra os outros três mobs que faltam das poderes pra gente, né. Eu só espero que esse portal aqui dê tranquilo pra gente refazer ele fácil. Ó, então a gente precisa pegar o Piglet, o Piglet e também meio que o Blaze. É esse que falta, galera. Meu Deus do céu, vamos ver. Ah, uma obsidian. E já tem até o negócio do portal. Ai, meu Deus do céu. Será que vai pegar? Será que abre dentro da água? Ai, não abre. Meu Deus do céu, calma, 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 calma. Ai, isso tá de sacanagem, velho. O portal tá praticamente pronto ali e eu não vou conseguir fazer abrir o portal. Ou será que é por causa dessa avinha aqui muito louca? Ah, não, mano. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Ai, galera, consegui arrumar tudo aqui já. E agora a gente já pode partir para o Nether, galera. Mano, chegando lá no Nether, a gente só tem três objetivos. Que é vencer meio que os três mobs que faltam. A gente só tem que tomar muita sorte de sair perto da fortaleza, né? Ai, meu Deus do céu, velho. Agora lascou, velho. Agora lascou porque a gente literalmente vai ter que ter muita sorte aqui, velho. Calma. Sobe assim. Beleza, galera. Ó, morrer. Pelo menos se a gente morrer, a gente vai voltar com os itens tranquilo, né? Então isso aí, pelo menos, é de boa. E olha como que é o Nether, velho, com Night Vision. Uh, que cabuloso, velho. Que cabuloso. Tá, a gente tem que vencer, então, meio que um Piglin. Meu Deus. Cara, se eu arrumar briga com um aqui, galera, eu vou arrumar briga com geral. Mas tem um ali que tá separadinho, velho. Vamos ver o que a gente vai conseguir se a gente vencer esse Piglin aqui, galera. Vamos lá, hein. Calma, calma. Paul, entra no soco com ele. Vai, vai, beleza. Ganhei. E basicamente, eu ganhei o quê? Ah, esse aqui não é o Piglin, né? Esse aqui é o Sub-Pigman. Nossa. Esse aqui é o Piglin. Calma. Uou, consegui. Ih. O quê? O quê? Como que eu fiz isso? Pera. Eu não... Eu não entendi. Eu não entendi. O que que eu fiz? Ai, meu do céu. Eu fiz um... Eu acho que, tipo assim, todo Piglin que a gente consegue matar, a gente faz um bloco de ouro na onde ele morre, velho. Só que é muito difícil de ficar vivo aqui, velho. Ok. Bom, testamos ali então com o Piglin, né? Vimos que ele, meio que sempre quando a gente mata ele, ele vai dropar pra gente meio que um blocão de ouro, mas a gente não consegue pegar. E agora, eu acabei de me transformar no Ghast, galera. Olha só o que que eu consigo fazer com o Ghast. Mano, esse aqui eu disse pra vocês, na verdade que o Blaze, né? Ele é o mais top de todos. A gente tem Fire Resistance e sempre quando eu aperto o Shift, eu crio aqui, ó, vários e vários fogos que vão me ajudar a meio que fazer qualquer coisa, mano. E esse aqui é como se eu tivesse com o poder meio que do Motoqueiro Fantasma, velho. Ou então até mesmo do... Ai, daquele carinha do Partido Fantástico, né? O Tocha Humana. Olha só que top, galera. Eu só poderia voar, né, velho? Se eu conseguisse voar, ia ser muito irado. Se bem que, tipo assim, o poder dele aqui no Nether é muito útil, na verdade. Eu ia falar que não é muito útil, não, mas a gente ganha Fire Resistance, né? Mas esse outro segundo aqui, no Nether, ele não funciona muito de muita coisa, não, né? Tudo bem, tudo bem, ó. Tá, agora a gente tem que ir atrás de uma outra fortaleza, galera, que é a Fortaleza Bruta, né? A Brute Fortaleza, eu acho que se chama. E, basicamente, lá a gente vai ter que encontrar nada mais e nada menos do que o Zumbi... O Zumbi... Ai, meu do céu, como se chama? O Pig and Brute, né, na verdade. Aí, galera, mano, encontrei o Bastão, velho. Eu tava até falando o nome errado, né? Mas é Bastão, filho, é Bastão que a gente precisava encontrar. Eu falei Fortaleza Brute, né? Mas tudo bem, galera, ó. Aqui a gente vai conseguir, meio que, alguns poderes a mais, né? Na verdade, a gente só precisa enfrentar o cara que é igual aqueles ali, só que ele é de outra cor. Meu Deus, meu Deus, calma. Será que eles pegam fogo, velho? Eu ia testar, mas eu não vou testar, não. Calma, eu sei que eu não pego fogo, né? Calma, calma, calma. Se eu fazer isso aqui... Tá, o fogo não vai neles. Tudo bem. Se eu cair aqui... Tranquilo, tranquilo, velho. Eu só tenho que tomar cuidado pra não morrer. Ai, meu Deus do céu. Tipo... Tipo... Aqui... Meu Deus do céu. Agora, entendeu? Ó. Ah, não, velho. Se eu morrer, eu vou ficar muito bolado, velho. Na moral mesmo. Calma. Demorou pra caramba me chegar aqui, velho. Se eu morrer, eu vou ficar bem triste, velho. Ali! É aqueles caras ali, galera, que a gente precisa vencer. Calma. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus do céu. Calma. Ó, já... Eles pegam fogo. Então, meu poder de blaze contra eles é poderoso. Nossa, perfeito, papai. Perfeito. Calma. Calma que... Calma que eu sou o Tocha Humana, filho. Calma que eu sou o Tocha Humana, tá? Toma. Ai, matei, velho. Eu matei e morri, galera. Mano, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Eu matei e morri e não deu pra gente testar o poder. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no Game Mod e vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o Brute aqui, velho. Porque foi sacanagem, velho. Foi sacanagem ali, velho. A gente morreu porque a gente foi atacado por um tanto, mano. É mó difícil, mas tudo bem, ó. Tá aqui, galera. Vamos ver quais são os poderes do que o Brute ele dropa pra gente. Beleza? Calma. Nossa, ele quebrou minha proteção. Ele vai me matar. Meu Deus. Consegui vencer, galera. Deixa eu ver. Ah, não. Tá de sacanagem, velho. A gente ganhou força 2. O mesmo poder da... Meu Deus. O mesmo poder de um Iron Golem, mano. Compensava muito mais a gente enfrentar um Iron Golem, mano. Meu. Cara, que sacanagem, velho. Que sacanagem. Gente. É o seguinte. Ó, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar muito like e de se inscrever no canal. Porque, mano, deu um trabalho pra gente conseguir gravar isso aqui. Fihão. Mas foi da hora. Foi da hora. Então, se você gostou e quer mais vídeos como esse aqui, não esquece de deixar muito like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí. Tá bom, gente? Então é isso. Um forte abraço. E é nóis. Falou e tchau.